Música Quando o grave faz bum Bum dela desce Bum Bum dela desce Quando o grave faz bum Fala galera do youtube Me ensina a escola de volta em mais um dia de galera Eu vou estar ensinando ai como vocês fazerem um texto É Dorgas, beleza galera Aquele texto lá que tipo Aliás vai ta ai um exemplo na thumb Do canal, beleza Enfim galera, primeiramente pra vocês poderem fazer Esse texto, você vai precisar do aplicativo Pixellab, beleza galera Vocês pesquisam ai Na sua play store, lembrando É só disponível para Samsung E também se não me engano No Motorola, eu não sei Eu sei que no Samsung tem Você pesquisa lá Pixellab e você baixa, beleza Bom, enfim, o que você vai fazer Já vai ta com esse texto aqui Ahn Ai você vai selecionar uma fonte Vou aqui em minhas fontes Selecionar Deixa eu procurar aqui Cadê Concluir Aqui Eu vou pegar essa aqui Beleza Ai tipo, você vai escrever um texto Eu vou escrever um exemplo de TUTO Ou nome, sei lá Não vou colocar TUTO que é mais da hora TUTO Ai vai ficar desse jeito O que você vai fazer? Cadê? Vou vir aqui em texto 3D Habilita Legal Ai você inclina E escolhe Ah não, isso aqui é profundidade Pronto Deixa assim Beleza? Cadê? Se aqui você escurece Deixa assim mesmo Aqui você escolhe onde você quer Cadê? Deixa assim ó A profundidade eu vou deixar um pouco menos Pronto Agora você vai escolher uma cor Vou escolher uma cor aqui Eita Não, 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 não Ah merda Já fiz merda Pera aí Melhor isso aqui Deixa assim ó Ah deixa assim, tanto faz Ah meu Deus Tô fazendo mais merda Pera aí Vou ajeitar aqui Legal Cadê? Aí você vem aqui em cor E seleciona uma cor Vou selecionar essa aqui Pronto Ficou desse jeito, beleza? Se você quiser tipo Colocar uma sombra Ó vai ficar assim Só que eu não recomendo muito Vocês fazerem isso, beleza? Praticamente tipo Já acabou o tutorial, tá galera? Mas também tem como você colocar um monte de efeito Pode colocar textura Opossidade Cadê? Olha como fica Mas recomendo vocês não fizerem Não fazerem isso, beleza galera? Vamos ver como fica com sombra Habilita ó Ah basicamente fica a mesma coisa Não muda nada Aí seu texto já vai ficar desse jeito, beleza galera? Aí pronto Aí você vem aqui ó Pra deixar transparente você clica aqui ó Vem aqui e clica bem aqui E pronto, tá transparente O que você vai fazer agora? Vai vir aqui e salva na galeria Pronto, salvou E pronto, o seu texto já vai estar pronto, beleza? Pra você Mas você também pode colocar tipo Outros nomes Você salva e coloca nas suas thumbs Coloca nas seus intros dorgas Coloca no seu banner Fica muito da hora esse texto, beleza galera? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, favorite no vídeo Compartilhe Esse vídeo nas suas redes sociais No seu whatsapp, no facebook Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos E galera Na descrição vai dar Os requisitos Para você ganhar um banner Ou um perfil Ou uma thumb Ou uma marca d'água, beleza? Porque Bom Banner Eu faço Aliás A maioria No canal aqui Eu faço só banner A maioria Eu só fiz marca d'água Pra um amigo meu Que foi o Capitão Touro Que ele pediu Que aliás Eu ofereci pra ele Aí ele aceitou Mas E perfil Eu só fiz pra mim por enquanto Porque até agora Ninguém pediu Aqui, beleza? Aí você Aí pessoas Que são conteúdos Dorcas igual meu, né? Igual outros Meus amigos lá Aí você peça aqui Vai tá aí na descrição Os requisitos Para você É Ganhar, beleza? Mas enfim Espresso no seu vídeo Deixe seu like, favorito no vídeo Compartilhe Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações E até o próximo vídeo Valeu, falou, fui, tchau!